Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha? Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou colocar aqui uma xícara de flocão. Tirar aqui um pouquinho. A xícara que eu tô usando é 240 ml, tá? Aí, agora aqui eu vou molhar. Já botei um pouquinho de sal aqui na água, mas se vocês não quiserem, não precisa. Vou molhar mais um pouquinho. Pronto. Aí, agora aqui eu vou deixar ela descansando um pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu volto. É rapidinho, tá? Espera aí. Pronto, gente, ó. Como é que ficou? Agora aqui eu tenho uma vasilhinha. Vou colocar aqui a metade. Apertar assim. Vou colocar um pouco de queijo. Passar um pouquinho de óleo na vasilha, tá, gente? Aí, eu vou colocar aqui um pedaço de presunto. Agora, eu vou colocar o restante por cima. Aí, eu vou tampar essa vasilhinha aqui. Vou levar pro micro-ondas por três minutinhos, tá? De dois a três minutinhos. Aí, que quando tiver pronto, eu volto e mostro pra vocês, tá certo? Espere aí até daqui a pouco. Olha como ficou lindo. Pronto, gente. Três minutinhos, ó. Ó. Colocar aqui no prato. Olha. Olha isso como ficou lindo. Tá vendo, gente? Tá pra ver direitinho? Tá. Cortar aqui pra vocês verem. Pronto, gente. Ó. Cortei. Ó. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Tchau, 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 tchau.